Oi, hoje eu trago para vocês uma receita que é pura simplicidade, mas é muito deliciosa, que é o milho refogado com alho e cebolinha. É uma delícia, é muito prática essa receita, é uma forma de estar utilizando também ingredientes naturais, a gente vai usar o milho na forma dele in natura. Então já deixa o like nesse vídeo, se não for inscrito se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para não perder as novidades, nos sigam nas redes sociais, lá tem spoiler das receitas, tem também o que eu tô cozinhando para minha família. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece e vamos lá. Então para essa receita eu tô utilizando aqui o milho in natura que nós passamos a faca e tiramos os grãos. Aqui eu tenho 500 gramas de milho, cebolinha a gosto, pode ser salsinha também, aqui é a cebolinha que eu tinha congelada em casa, ela que eu vou utilizar. Para essa quantidade de milho eu vou usar 100 gramas de manteiga e mais ou menos uns 10 dentes de alho que já estão espremidos lá na minha panela, vou mostrar para vocês. Sal e pimenta a gosto. Vamos lá para a cozinha? Então aqui na minha panela eu já tenho o alho, eu fiz o alho assim espremido hoje para dar uma variadinha, mas vocês podem fazer o alho laminado também que é como eu costumo fazer normalmente. Vou botar um fiozinho só de óleo, só para não queimar a minha manteiga, vou dar uma douradinha no meu alho aqui e já vou colocar a minha manteiga. Então aqui ó, meu alho começou, vou dar uma douradinha e eu já vou colocar a minha manteiga. Assim que a manteiga derreter, eu já vou colocar o milho. Então a minha manteiga já derreteu e agora eu vou colocar o milho. Vai demorar aqui aproximadamente uns 10 minutinhos. até o meu milho. Até o meu milho tá cozido, eu já mostro para vocês. Vou acrescentar então aqui pimenta. Percebam que o meu milho já começou a mudar a cor, a textura, né? Já tá ficando cozido. Vou botar também sal. E agora eu vou colocar a minha cebolinha. A cebolinha, a quantidade é a gosto. Eu gosto muito, então coloco muito. Essa é uma outra dica para vocês, gente. Vocês podem ter sempre ervas frescas, compra a erva fresca, utiliza, importa nem vocês, por exemplo, dois dias. Sobrou, não joga fora. Pica a cebolinha, pica a salsinha, coloca num saquinho plástico e leva para o congelador. Assim vocês têm sempre a erva fresca para fazer os preparos de vocês. Olha só que delícia. Esse verdinho já dá outra cara para o nosso milho, né? Vou deixar aqui mais um pouquinho. Olha como ele já tá com uma carinha bem bonita, a textura dele. Vou deixar ele mais um pouquinho e já vou tirar. Olha, então meu milho já tá pronto. Ele mudou de cor, de textura. Eu experimentei, o grão dele tá firme e macio. Então, eu já vou tirar. Vou colocar ele aqui numa travessinha de servir e mostro para vocês. Então, aqui está o nosso milho refogado, o manteiga, alho e cebolinha. Fica uma delícia. Experimente, é super simples, rápido, fácil de fazer. Eu gosto de comer ele quente, porém você também pode servir ele frio, como uma salada. Daí é bom reduzir um pouquinho a quantidade de manteiga na hora de refogar. Mas também fica delicioso. Experimente, digam o que acharam aqui nos comentários. Já deixa o like nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. E nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.